Olá, o grande Vale Fiennes Como assim, vamos começar com orgulho dos outros, né? A música que tá tocando demais na rádio Como é que maltrata a gente, depois erra Vocês sabem que ela tá em casa aí, vai Eu, cara, não vê maldade Entreguei minha vida e fiquei na saudade Ela me enganou direitinho A minha flor só tinha espinho Furou meu coração no meio Um tiro de doze machucava menos E quem se entregou sentiu o amor Agora tá sentindo Orgulho, desgosto Orgulho de ter sido o dono da mais confiçada por todos Desgosto De saber que ela tava comigo e deitando na cama de um e de outro Orgulho Desgosto Orgulho de ter sido o dono da mais confiçada por todos Desgosto De saber que ela tava comigo e deitando na cama de um e de outro Orgulho de ter sido o dono da mais confiçada por todos Sentiu o amor Agora tá sentindo Quem sabe quando Orgulho Desgosto Orgulho de ter sido o dono da mais confiçada por todos Desgosto Desgosto De saber que ela tava comigo e deitando na cama de um e de outro Orgulho Só em casa, só em casa Quero ouvir daqui Quero ouvir Orgulho de ter sido o dono da mais confiçada por todos Desgosto De saber que ela tava comigo e deitando na cama de um e de outro Orgulho Desgosto É muito orgulho e desgosto junto, né parceiro? Pra uma pessoa só, né velho? Tem momento que a gente sofre tanto nessa vida, né? Como é que é? Orgulho Desgosto Valeu demais!